oi gente boa tarde tudo bom com vocês eu saí então de novo né que eu vou fazer o vlog agora de novo no tour do ônibus então tá bem quente acho que deve estar uns 41 graus ainda viu então nós vamos fazer eu vou até a lameda de hércules que é a lameda mais antiga da espanha e talvez da europa também conforme foi falado no ônibus e eu passei aqui agora no parlamento aquele jardim que eu já passei aqui por dentro que é muito bonito só que estão todas as portas fechadas então você não consegue passar pelo jardim e eu perguntei então aqui para uma senhora que dá de uma dessas bancas porque estava fechada porque é porque eles estão reunidos aos políticos né então tá tendo ali é não sei o que alguma coisa dos políticos aí então você não pode passar aqui pelo meio do jardim como é aberto ao público como eu mesma já passei aqui por esse jardim né então por isso que então por isso que tá fechado mas deve de abrir semana que vem de novo né então agora vou esperar o ônibus verde que vai chegar vou ficar na lameda então hércules agora à tarde vou sentar um pouquinho lá que tem bastante barzinho ali para tomar um refrigerante talvez eu tome ali um talvez eu tome ali um sorvete e depois vou esperar o ônibus ali para fazer o tour romântico então de sevilha porque da outra vez que eu fui fazer o tour eu acabei não indo até triana e eu pensei que não tivesse ponto lá e fui eu que desembarquei antes então dessa vez eu vou fazer o tour inteiro e vou ver se eu filmo para vocês tá legal bom então bora lá comigo conhecer a lameda de hércules e depois fazer o tour romântico por sevilha é o ônibus lá o verde ó onde que ele vai parar para eu pegar ele lá gente não vou nem subir lá gente porque já é a próxima parada né eu espero aqui depois eu então na hora que eu vou fazer o tour na sevilha romântica eu vou lá em cima tá olha esse é um outro ônibus que faz a linha turística também e esse é o verde que eu acabei pegando porque ela me fez ali três dias para andar tá então amanhã ainda tem mais um dia para eu fazer gente olha mudanças de plano sempre de última hora eu mudo mesmo se não tá legal eu mudo não tô nem aí eu acabei vindo então aqui pra eu passei lá na lameda de hércules mas é tudo aberto então sol tá 43 graus gente ainda a motorista tava falando para mim que vai subir esse final de semana ainda mais as temperaturas ainda imagina quanto que vai ficar aqui de calor essa terra aqui então o que eu fiz eu vim aqui para o centro porque aqui eu vou pegar novamente o outro ônibus vou dar uma volta aqui vou ver se eu compro uma um sorvetinho uma água gelada alguma coisa e aqui tem locais aí que não tá tão sol que dá para eu caminhar então vou fazer um vlog aqui para vocês depois eu vou fazer o tour então no ônibus aí que a sevilha romântica e aqui tem uma sombrinha para ficar e talvez até pegue aqui um sorvete alguma coisa para ficar na sombra porque realmente tá 43 graus gente pelo amor de deus onde que nós vamos parar que ainda vai subir mais no final de semana bom então vamos aguardar o ônibus eu vou fazer umas imagens aqui dessa feirinha para vocês que tem aqui nessa praça linda que é a plaça del duque vou fazer umas filmagens para vocês bora lá vamos ver se quanto tá essas mochilas aqui tô precisando trocar minha mochila mochila porque a minha mochila tá com zíper zíper quebrando e depois fica abrindo sabe as coisas ó que bonito gente ó muito belos não vou perguntar o preço porque não vou comprar nada né vamos ver para cá depois uma praça para lá também que é bem bonita pois eu vou queria comprar uma uma saia também eu vou sabe aonde também ali gente aproveitar um pouco do ar condicionado do do corte inglês lá vou dar uma passadinha lá dentro vou dar uma refrescada tem uma outra praça aqui também atrás que eu vou dar uma passada lá porque eu não fui lá ainda tem uma igreja ali tá bem bonitinha aquela praça sempre falo que vou parar aqui para ver e nunca fui lá então vou aproveitar agora que eu vou esperar o ônibus aqui olha que saia linda gente ai olha aceita-se cartões de crédito lá gente ai eu não posso ficar andando aqui vou querer comprar coisas né posso querer gastar aqui ó então essa feirinha aqui é na plaza del duque que aquela pracinha do centro aqui tá vou desligar um pouquinho vou ligar lá na outra praça ai que bonito gente hotel américa você tem dinheiro você pode ficar nos hotelzão aqui também ó se quiser ficar menos dias olha que bonito é plaza de la concórdia eu vou entrar aqui um pouquinho nessa plaza de la concórdia e vou dar uma olhada tá ver se eu filmo aqui algumas coisas pra vocês tem uma igreja aqui ó uma igreja é uma pracinha mais simples mas tem uns locais gostosos pra sentar ó tá vendo depois eu vou entrar no corte é corte inglês pra dar uma refrescada porque lá temos os ar condicionados e aí quando der umas oito horas da noite vai tá mais fresco a criança tava chorar viu esse calor criança chorando coitada da mãe né barbaridade eu vou lá pelas oito horas assim eu pego o outro ônibus porque acho que vai é o último é às nove horas e aí eu faço o tour tá mais fresquinho eu vou lá em cima daí porque agora sentar lá em cima daquele ônibus Com esse sol de 40 graus na cabeça Não vai prestar, viu? Gente, eu vou desligar então aqui Porque corta em inglês Não podemos filmar lá, né? Então eu vou desligar E depois a gente bate um papo, tá? Gente, eu fui perguntar o preço de um boné Ali pra uma moça E falei pra ela Ela falou pra mim que o preço tava marcado, né? Aí eu falei pra ela que eu tava sem as minhas migafas, né? Que são os óculos E eu falei, daí eu tava falando Eu tô sem as gafas e só tô dando gafe, né? Porque não sei falar nada Não sei enxergar sem óculos Tá difícil o negócio aqui, viu? Mas tô aproveitando o ar-condicionado Gente, a moça falou pra mim Que esse final de semana vai subir mais a temperatura ainda Se tá 43 graus hoje Diz que vai subir uns não sei quantos graus ainda acima Desse final de semana Que a partir de sábado Vão subir as temperaturas aí Imagina, deve uns 45, 50 graus Ih, vim parar na parte de homem, gente Vou voltar lá Tem mais um aqui Vou subir pra ver o que que é lá em cima, gente Já que eu tô aqui mesmo aproveitando o ar-condicionado Vou conhecer o corte inglês Ai, credo Eu com calor fico com a cabeça meio atrapalhada, gente Meu Deus, gente Eu tô no paraíso Aqui tô num lugar que eu adoro Ver essas partes e equipamentos aqui Vou ver se eu acho algumas coisinhas aqui Porque eu tô procurando um monopé Se bem que eu achei que tava muito caro Os que eu tava procurando E vou ver se eu encontro agora aqui monopé E também um tripézinho de mão Vou ver se eu acho, tá? Gente, não achei lá Aliás, achei o tripode que fala aqui Eu quero um monopé Acabei achando um Manfioto, Manfroto Acho que é a marca 36 euros Não tenho coragem de pagar isso, viu? Gente, vou segurando na mão mesmo E guardo esse dinheiro pra fazer outras coisas Agora eu vou ali no Burger Kinger Tomar um refri Porque tá quente demais, gente Demais, demais, demais Gente, nunca peça nada Nunca entre no desespero De calor e nem nada Porque sabe quanto me cobraram esta Coca-Cola aqui? 2 euros e 30 cêntimos É que eu tô com muito calor E acabei pagando, né? Porque também tava na fila lá Já não ia voltar pra trás, né? Porque eu tava com vergonha Achei o olho da cara Pense 2 euros e 30 Multiplica por 4 E com 50 que tá o euro Barbaridade O olho da cara Desculpa É-se kindly Eu qui Teinho Eu 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 1 2